Este vídeo é oferecido por Pichal e Nova Era Games, links na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E em menos de uma semana o Facebook ficou fora do ar várias vezes. E hoje isso aconteceu novamente durante a tarde, quem tentava acessar a rede social simplesmente não conseguia. Aparecia uma mensagem dizendo que o serviço não estava disponível. E o problema não foi só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro o erro aparecia. E por enquanto o Facebook não se pronunciou sobre o ocorrido, mas ele já voltou a funcionar em praticamente todo o mundo. E outra notícia a respeito do Facebook, ele começou a suportar vídeos em 360 graus. Uma tecnologia que chegou recentemente para o YouTube também, há alguns meses atrás. E agora o Facebook também está investindo nessa tecnologia. Como que funciona? Você vai abrir o vídeo normalmente. A diferença é que você vai poder assistir o vídeo em vários ângulos. É só clicar com o mouse e arrastar para o lado que você quiser. O legal é que essa tecnologia também funciona em smartphones. E o mais legal ainda é que o Star Wars lançou um clipe muito legal do filme mostrando uma cena só que em 360 graus. Uma cena feita exclusivamente para essa tecnologia. Se você quiser ver o vídeo, o link está na descrição. Bom, esse foi o Tech News, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News. Um grande abraço e até o próximo Tech News.